É muito doido pensar que se não fosse por essa próxima música que eu vou cantar, nada disso aqui estaria acontecendo. E mais louco, a gente tá fazendo isso daqui e não tem ninguém pra assistir. Ao vivo. Aqui. A gente tá passando por um momento muito único. Eu tô passando por um momento muito singular na minha carreira, onde eu tenho o meu maior público. E não tem ninguém aqui pra assistir por conta do que tá acontecendo no mundo. É uma mistura de sentimento que eu tenho. Eu fico feliz, porque eu tô no melhor momento da minha carreira até o momento. E triste com o que tá acontecendo, de ter elaborado um trabalho, acho que o maior trabalho que eu fiz até agora. E só quem tá trabalhando tá assistindo. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz de poder dividir com essas pessoas que eu confio, que eu gosto tanto, todo mundo que tá aqui. Eu queria que tivesse mais gente pra assistir isso que a gente tá fazendo. porque é muito lindo, eu tô muito feliz de estar fazendo isso aqui acontecer. Obrigado. Obrigado quem estiver ouvindo isso depois. Obrigado quem tá fazendo isso aqui agora. Obrigado todo mundo que tá trabalhando pra fazer isso acontecer. E o nome dessa próxima música é O Lado Vazio do Sofá. Volta ligeira que eu tô te esperando Eu te pinto um quadro, tô mencindo um tango Mas vem depressa que eu passei café Volta correndo que eu tô com saudade Nem bate na porta, sinta-se à vontade Mas vem depressa que eu passei café O que eu estou esperando O que eu estou esperando Porque eu corro atrás Grande besteira, ela não volta mais Volta correndo que eu comprei a gava E um pouco de canela Sirva-se à vontade Mas vem depressa Vai esfriar o café Volta ligeira O café tá esfriando E a caneca vazia Vem se lamentando Faz muito tempo Faz muito tempo eu não vejo café O que eu estou esperando Porque eu corro atrás Grande besteira, ela não volta mais E eu nem sei porque Eu faço café Já é amargo O sabor de te amar De gole em gole Eu vou enjoando Vendo o lado vazio Do sofá besteira Já cansei de esperar De xícara em xícara Eu vou me afogar O café O café O café O café O que eu estou esperando Porque eu estou esperando Porque eu corro atrás Grande besteira Ela não volta mais Ela não volta mais Que desperdício Que desperdício De café Se ela não volta mais